O tema dessa aula é essencial para fotografia, é uma aula que todo fotógrafo ele realmente precisa aprender, entender e saber utilizar de todos os recursos possíveis das diferentes situações de luzes que existem. Por que eu falo isso? Fotografia é o que? Foto é luz e grafia é escrever, é pintar, é desenhar com essa luz. Então o tema da live de hoje, dessa aula de hoje, é extremamente essencial, é elementar para todo mundo que quer se desenvolver na fotografia, porque é o princípio, sem a luz, sem esse recurso, ninguém consegue fazer uma foto. Não dá para fazer uma foto sem saber utilizar a luz, sem saber como calcular essa luz, sem saber como direcionar essa luz. Então é imprescindível entender tudo, tudo, tudo sobre luz. E eu também trouxe aqui uma... achei algumas fotos do meu primeiro ensaio sensual, tá? De um dos meus primeiros ensaios sensuais. E eu vou mostrar para vocês que nesses ensaios eu já fazia um bom uso da luz, sem entender muito bem como que eu usaria essa luz. Então, eu já... era uma coisa assim, que eu fui desenvolvendo, hoje é claro, eu sei usar de todos os recursos que é preciso na fotografia, e eu vou ensinar um passo a passo disso aqui para você, tá? De como utilizar melhor os flashes, de como fazer melhor proveito da luz natural. Eu quero ensinar, explicar, eu quero deixar claro como você entender uma luz dura, uma luz difusa na fotografia, como usar de todos os artifícios que existem, que vai favorecer e enriquecer ainda mais a sua fotografia. Então, a ideia é isso, de potencializar e agregar ainda mais valor na sua foto e potencializar esse valor de precificação, sabe? Que eu vejo o pessoal jogando os preços por terra, assim, e não sabendo se valorizar e nem se identificando como cobrar mais caro na fotografia. Gente, vamos se unir, vamos entender o nosso valor, entender o valor que a nossa foto tem, o quanto nós nos dedicamos. Fotografia não é só apertar o botão, não. Tem muita gente achando que eu vou lá, pego a câmera e aperto o botão. Se você é um desses apertadores de botão e acha que é fácil, é simples, fotografar não é fácil. Fotografar não é simples. Se fosse simples, a gente não estava passando aqui todos esses dias, eu não tinha gravado já, tem quase 100 aulas gravadas já. Eu já tenho quase 100 aulas gravadas aqui ensinando fotografia, eu já não teria esse conteúdo todo pronto, produzido, falando foto, 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 ensinando foto todo dia. Se fosse só apertar o botão, meu povo, estava fácil. Mas foto é muito mais do que só apertar o botão. Então, a ideia é ensinar tudo isso para você, para você entender que não é só ir ali e apertar um botão ou levar o celular e ficar apertando o botão do celular e tirando foto, não. Existe todo um conteúdo por trás disso, existe todo um motivo, uma razão de se fazer uma boa foto. E é como desenvolver todo esse passo a passo que nós estamos trabalhando aqui, tá? Então, quem ainda não está se inscrito no meu canal do YouTube, por favor, no final da live se inscreve também, porque eu quero pessoas inscritas lá. Eu preciso fortalecer esse canal do YouTube para poder continuar produzindo mais conteúdos para você. No Telegram também, estou entregando lá todos os dias uma ideia diferente, uma atividade diferente, uma técnica diferente do que eu já falo por aqui. Então, quem ainda não está no canal do Telegram, corre no final dessa live, no final dessa aula, corre na minha bio, no meu perfil aqui do Instagram, que está lá o link para entrarem no canal do Telegram, tá? Eu vou começar, então, mostrando foto, né? Eu vou começar mostrando como eu iluminava minhas fotos e aí a gente já entra no assunto, tá? A gente já entra no assunto aqui de iluminação. Eu trouxe muita coisa, tem muita coisa aqui em minha volta para mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar tudo assim, mostrar esse passo a passo dessa questão de iluminação na fotografia. Eu vou mostrar para vocês, então, o meu primeiro ensaio sensual. Tem 16 anos esse ensaio, foi feito em 2005. E olha só essa foto. Está dando para ver? Isso é meu primeiro, um dos meus primeiros ensaios. Claro que hoje eu vejo alguns errinhos, mas olha, nada que me incomode. Faria tudo de novo do que tem nessa foto. Gosto do contraste, gosto das linhas com a cortina, da textura dessa cortina, da textura desse verde na poltrona, da textura da roupa dela. A pele, eu acredito que mostrou uma pele suficiente para poder caracterizar bem a sensualidade aqui. Ficou meigo e um pouco romântico também. Então, assim, para quem fez o primeiro ensaio em 2005, é a minha primeira foto sensual que eu estou mostrando, tá? No meu primeiro ensaio sensual. Vou mostrar outra foto desse ensaio. E olha que legal essa foto. Agora vocês já sabem me falar o que tem nessa foto, né? Temos aqui uma fusão de composições com regra dos terços. Nós temos aqui reflexo. Nós temos aqui as linhas da moldura do espelho. Então, tem uma série de coisas aqui. E qual a luz que eu usei para fazer essa foto? A luz que eu usei para fazer essa foto foi uma luz de janela, tá? E eu lembro de fazer essa foto, eu lembro de fechar bem a janela. De deixar um espaço muito pequeno. A janela bem fechada e só entrava um fecho de luz por essa janela. E aí, o que potencializou essa luz na fotografia, o que potencializou essa luz nessa foto, foi justamente a luz entrar pela janela e refletir pelo espelho. Então, eu consegui esse resultado, uma foto de 16 anos atrás, tá? Uma foto de 16 anos atrás. Gosto muito do resultado. Gosto muito, tá? Tenho muito orgulho de mostrar meu material antigo. Ainda vou trazer coisa ruim também para vocês verem, tá? Eu errei muito também. E eu acredito que errar é bom porque você aprende com os erros. Você olha hoje e vê o que você não deve fazer. Eu vou separar uma sequência de coisas que eu já fiz há 16 anos atrás para trazer e mostrar para você o que nunca fazer na fotografia também, tá? Para a gente rir um pouco. E aqui eu vou mostrar a última foto. Desse ensaio sensual, tá? Que também tem regra dos terços, também tem textura pelo tecido, cores, a questão de cores que nós já falamos aqui antes. Então, essa seria uma terceira foto que eu trouxe de 16 anos atrás, no meu primeiríssimo, primeiríssimo ensaio com sensual. E ainda, gente, você quer saber? Com uma câmera emprestada da universidade, porque eu não tinha nem dinheiro para comprar equipamento, era estudante ainda da universidade, fazia graduação ainda na universidade aqui em Vissosa. Eu era estudante, então eu peguei uma câmera emprestada da universidade, porque eu não tinha dinheiro para comprar, e fiz com essa câmera emprestada esse ensaio. Não era nem a minha câmera ainda, não foi nem a primeira câmera que eu comprei. Foi uma câmera que eu tinha pego emprestado, tá? Viram só? Usei um... Aqui eu usei um LED mequetrefe, uma gambiarra que nós fizemos na época para poder resolver e simular um LED, na verdade, que não era nem um LED, eram umas lâmpadas amarradas assim, numa luminária que eu tinha para poder... Tipo isso aqui. Uma lumináriazinha assim, que a gente usou para fazer a primeira foto, e as outras eu fui usando luz de janela, tá? Essa primeira foto aqui foi uma luminária que eu usei, tá? Uma luminária assim, mas assim nada, porque essa aqui é chique demais perto da que eu usei. A primeira que eu usei era uma gambiarra, tá? Era uma coisa meio que amarrada no cabo de vassoura, uma luz meio bamba, e era um recurso que eu tinha, eu tinha que improvisar. Então, foi assim que tudo começou. Vamos, então, começar a falar do nosso tema. Já está entendido o que é foto, né? Foto é luz. Eu sei que várias pessoas, quando eu pergunto sobre fotografia, começam a responder pela questão da emoção, do quanto a foto representa emotivamente para essa pessoa, de quantas lembranças a foto traz, de congelar os momentos. Tudo isso é certo. E se você consegue também trabalhar por essa vertente da fotografia, de trazer esse fotojornalismo para a sua imagem, captar momentos, emoção, sentimentos, isso também é mais um processo, mais uma etapa de você conseguir agregar valor na sua foto, tá? Então, é também um ponto legal. Mas hoje nós vamos desenvolver o ponto principal da aula de hoje, que é a questão de iluminar bem, para você ter um diferencial com relação à sua luz. Vamos começar? Primeiro, já está entendida a questão do que é foto, né? Foto é luz, e você depende dessa luz o tempo todo para conseguir uma boa imagem. Segundo ponto que ninguém sabe, inclusive muitos profissionais, gente, que aí eu acho que é um ponto absurdo também, profissionais que me procuram para poder se desenvolver na fotografia, e é onde, muitas vezes, eu falo com essas pessoas, eu faço a seguinte pergunta, na maioria das vezes, é o que é fotometria? Fotometria é exatamente isso. Foto, eu já falei que é luz. Metria é medidas, medição, medir a luz. Fotometria nada mais é do que medir a luz. E como que você faz isso? Existe na sua câmera uma régua, essa régua é chamada de fotômetro. Essa régua tem um divisor no meio, um ponto no meio dela, que marca zero. E dois pontos para a direita e dois pontos para a esquerda, onde temos, indicando com sinais positivos, mais um, menos um, menos dois, mais um, menos dois, mais um, mais dois. Isso quer dizer que se está para o lado positivo, está entrando mais luz na sua foto. Se está para o lado negativo, está sub-exposta a sua foto, está menos luz entrando nessa foto. Então, a foto está mais escurinha. E na literatura da fotografia, as pessoas costumam dizer que o ideal é você fotografar quando a sua reguinha dentro da sua câmera, que é o fotômetro, quando ele estiver marcando no zero. Então, isso também é relativo. Eu, por exemplo, gosto de ir um ponto a mais ou um ponto a menos da luz para depois trabalhar outras histórias na minha edição. Mas, vamos pensar, então, que o ponto de referência inicial para você conseguir fazer uma boa foto, não faltar e nem sobrar luz, não faltar e nem sobrar luz, é realmente pensar nesse zero, nesse centro da sua régua, tá? Então, toda vez que você for fotografar, é muito importante. Se você não conseguir, a olho nu, entender a quantidade de luz que existe para essa foto ser bem registrada, bem feita, se você, no seu olhar, não conseguir identificar, então, pegue a sua câmera, coloca a sua câmera no olho e olhe lá dentro do visor essa régua, como que ela está marcando, se ela está marcando mais ou menos luz na sua foto. E aí, você vai ter que regular, no caso, pelo tripé da fotografia, que eu já ensinei aqui também, que é ISO, diafragma e obturador. regulou tudo isso e ainda está com dificuldade no fotômetro chegar no lugar? Então, vamos usar de outros recursos. Então, vou começar a falar de luz, primeiro, da luz natural. Vamos falar da luz natural e dos melhores horários para fotografar, como usar melhor desse recurso, o que levar para uma sessão externa na hora de marcar um ensaio fotográfico. Eu costumo, quando vou para meus ensaios externos fotografar, dificilmente eu faço uso de flash e dificilmente eu faço uso de outros meios de iluminação quando é um ensaio externo, tá? Externo é rua, é natureza, é qualquer situação que eu não esteja dentro de quatro paredes, tá? Eu considero como um ensaio externo. Se eu vou para dentro de quatro paredes, aí eu preciso entender como que está a situação dessa luz dentro desse lugar, tá joia? Então, vamos pensar que eu estou na rua ou que eu estou na natureza agora fotografando. Então, eu tento explorar 100% dessa luz que é a luz do sol, tá? Eu exploro 100% desse tipo de iluminação e desse recurso. O que eu, às vezes, levo e nem sempre, eu já levei muito mais, mas hoje eu levo menos porque às vezes eu estou levando tantas outras coisas na mala e aí eu acabo até esquecendo. É um difusor, tá? Eu vou mostrar esse difusor. Um difusor ou um refletor. O refletor, eu não trouxe ele aqui hoje. Na verdade, peço desculpas porque eu esqueci, mas eu tenho porque, na verdade, você compra quando você compra, já compra tudo junto. é isso aqui, esse difusor, tá? Eu, normalmente, eu levo isso aqui. Por que que eu levo isso aqui? Eu abro. Peraí. Eu abro. Fico com isso aqui grandão e consigo controlar a luz do sol com esse difusor. Eu consigo criar uma luz difusa. Se o sol tá muito forte, eu vou ou botar em cima ou botar lateralmente esse difusor e vou iluminar com ele e vou direcionar minha luz, né? Ver como que tá a intensidade de luz e suavizar com esse difusor que fica pequenininho assim, tá vendo? Super fácil de dobrar. Eu sei que tem gente que tem dificuldade de usar isso aqui. Nade, esse não é o rebatedor, não. O rebatedor é parecido, tá? Deixa eu falar. O rebatedor é a mesma coisa, só que um lado do rebatedor... Dependendo de como você usar também, você pode usar ele como rebatedor, tá? Então, pode ser também o rebatedor, mas esse aqui eu uso como difusor. O rebatedor, ele tem um lado prateado e o outro mesclado de prateado com dourado. É dois em um, tá? Aí é o rebatedor. Aí você consegue, no dourado com prateado, fazer uma luz mais dourada, rebater uma luz mais dourada. Rebater o quê? Por exemplo, eu tô aqui com uma luz no meu computador. Eu consigo pegar o rebatedor e direcionar essa luz pro meu rosto. Aí você pode jogar ela mais... ou mais douradinha, ou mais prateada no rosto do seu fotografado. Aqui, você até consegue fazer isso, mas aí você vai conseguir rebater uma luz mais difusa, porque esse aqui é pra ser usado mais como um difusor da luz, tá? Mas também, dependendo da situação, ele também vai te auxiliar como rebatedor, tá? Mas existe um outro, que é o que eu não trouxe, tá, Nádia? Entendeu, né? Existe um outro que eu não trouxe que seria pra rebater a luz, tá? Então, esse aqui eu uso mais pra esse caso de difusor. Agora, esse difusor, eu posso usar ele também em várias situações diferentes. Uma delas, por exemplo, é caso eu esteja em externo e quero usar luzes diferentes, eu falei que na externo eu procuro 100% do meu tempo na externo usar a luz do sol. Por que que eu faço isso? Porque eu tenho muito mais agilidade com a luz natural, eu consigo terminar tudo muito mais rápido e não perco tanto tempo e eu sou uma pessoa que eu gosto de entregar resultado pro meu cliente. Então, quanto mais eu consigo produzir e variar no material que eu fui contratado pra fazer, eu gosto disso. Então, se eu vou trabalhar com muito flash ou com muita luz de LED, luz contínua, eu acabo perdendo muito tempo na montagem dessa luz, em testar essa luz, sabe? Então, eu prefiro trabalhar nas externas 100% do meu tempo com a luz natural pra poder ganhar mais tempo e produzir muito mais pro meu cliente, tá? Então, é por isso que eu sempre tendo a não usar muita coisa no final dos meus ensaios, quando eu saio pra fotografar. E o rebatedor e o difusor do flash? Ale, o rebatedor, esse aqui que eu mostrei, eu costumo usar ele assim também. Ale, ó, eu pego o rebatedor, aí eu pego aqui o flash, tá? Se for o flash, o speed flash, e eu uso jogando assim, no caso, gente, vocês têm que pensar que eu jogo ao contrário, tá? Atrás, tá? Mas eu rebato ele, ou eu jogo o flash, se for o rebatedor, eu jogo o flash assim pro flash bater e voltar na pessoa, no meu modelo. Se for com função de difusor, eu coloco o flash, deixa eu fechar que aí vai ficar mais fácil, né? Esse trambolho aqui de mais de um metro, vou fingir que ele tá aberto aqui. Agora, eu vou difundir a luz, se eu vou difundir, fica atrás, o meu modelo na frente, eu jogo a luz do flash aqui pra ele difundir, tá sujo de tanto usar. É sinal que realmente eu usei muito, tá? Mas atualmente, eu realmente não levo tanto mais pras sessões. Porque eu uso, às vezes, de parede pra fazer essas coisas, eu uso, às vezes, de sombra mesmo, eu procuro lugares mais sombreados pra poder ter mais conforto pro meu fotografado. E não expor ele tanto ao sol e a essas temperaturas tão quentes que a gente, principalmente agora no verão, entendeu? Então, eu tenho usado menos agora. Mas a forma correta de usar seria essa. Pra difundir, uso o flash aqui. Pra rebater, uso o flash aqui, tá? Outra forma, que outra coisa que eu tenho pra usar, pra difundir o flash, eu já mostrei isso em outra live, que eu acho incrível isso aqui. Eu adoro esse softbox. Olha aqui, é um softbox bem pequenininho, tá? É bem pequenininho esse softbox. E aí, aqui, você coloca o flash. Olha só. Deixa eu mostrar. Aqui, você coloca o flash, olha. É pro speed flash, pra esse flash pequenininho. Gente, com isso aqui, eu já fiz tanta coisa legal, que assim, é muito legal esse softbox, tá? Eu coloco o flash aqui, ele tem um apoio, que é... Deixa eu procurar. Ele tem pra encaixar no tripé, o flash encaixa na sapata, e aí você coloca no tripé, e fica tudo certo. Você não precisa de ninguém te ajudando, você não precisa de assessor. Eu tenho os assistentes, os meus alunos, que sempre me acompanham nas sessões, tá? Mas se você não quiser, com esse... esse... esse difusor aqui, você consegue encaixar o flash. E ele, gente, ele desmonta. Eu não vou desmontar agora, não, mas antes de terminar a live, eu desmonto. Ele monta e desmonta super rápido, pra eu não ter que perder tempo aqui mostrando isso, porque é só apertar aqui, olha, e pá! Solta todo, desmonta todo, fica pequenininho, você consegue levar isso numa bolsinha super pequena, não é incômodo nenhum carregar isso, tá? É bem prático. Mais prático do que isso. É uma garrinha só que você vai colocar de apoio pra encaixar o flash e ele acoplar depois no tripé, tá? Então, é... essa é outra forma de usar um difusor pro flash, speed flash. Como identificar se existe luz suficiente para fotografar? Como medir essa luz? Eu já falei que como medir essa luz vai ser pelo meio do fotômetro e você vai identificar se tem luz suficiente pra poder fazer isso por meio do fotômetro da sua câmera. existem fotômetros externos também, mas eu acho aquilo caro, eu não compro porque eu consigo fazer tudo pelo meu olho mesmo e o meu fotômetro lá. Eu não tenho dificuldade nenhuma e meus alunos nunca tiveram, então eu não recomendo comprar esses fotômetros externos pra fazer isso não, tá? muita gente me faz essa pergunta Nilo, como que eu faço pra perder o medo do flash? Eu, gente, em ensaios externos quando eu uso flash eu procuro usar mais de um pra poder criar realmente uma situação de iluminação bem atrativa pro olhar. Vocês lembram que eu falei da questão da estética na fotografia? Então, essa questão de trazer essa estética visual eu gosto muito disso pra poder realmente despertar o olhar e o desejo pela minha fotografia. Então, quando eu vou pra externa eu levo mais de um flash sempre. Eu tenho, eu acho que seis flashes desses. Eu tenho, ó, eu gosto muito sempre de usar as marcas originais que eu trabalho mas eu tenho também marcas paralelas, tá? Eu tenho, acho que três desse e três canons. Então, eu tenho três e três, tá? E uso todos. Eu uso todos os flashes. Normalmente, eu uso mais ou menos três flashes pra fazer uma foto, tá? Eu posiciono três flashes de forma diferente em diferentes situações pra fazer uma foto. Se precisar, eu monto cinco mas dificilmente eu preciso de cinco flashes, tá? Eu tenho pra situações se algum flash cair e quebrar acontece, tá? É uma coisa que eu falo que acontece porque as pessoas costumam cobrar 50 reais o ensaio, 100 reais o ensaio e aí não coloca, não contabiliza esses possíveis acidentes na foto. E, gente, você primeiro, se acontece qualquer acidente na sua fotografia, durante o seu ensaio, você, de forma alguma, pode ficar chateado com isso. Você, de forma alguma, pode se desestabilizar com isso, tá? Aí é uma dica mesmo extra, que eu espero que você anote isso. quem tiver com caderno, caneta e papel na mão, anote essa dica porque eu vejo muita gente parando a sessão porque o flash caiu e quebrou, a câmera caiu, a lente quebrou. E olha, não pode, você enquanto profissional, tem que se manter ali, ó, o tempo todo firme, tá? Ah, fica chateado? eu já fico não, porque eu já conto com essas, eu sou super bagunçado assim, sabe? Desorganizado mesmo, porque eu mesmo monto o flash e bato no meu flash, né? Às vezes, cara, a câmera, a lente acoplar é muito assim, você tem que certificar que a lente tá acoplada, já aconteceu comigo? Dá a lente, dá o estalo de tá encaixada, já aconteceu, a lente deu aquele sinal de pá, encaixei a lente na minha câmera, caiu a minha lente 70-200, L2 da Canon, mais de 13 mil reais essa lente, eu acho hoje, 9 mil, eu acho que é o mínimo que custa essa lente, e ela só amassou aquele anelzinho de metal por trás da lente, só um anelzinho, graças a Deus não quebrou, porque poderia ter sido pior essa história desse tombo, isso me custou 1.500 reais o concerto, tá? 1.500 reais o concerto, e, é, eu não parei nessa hora, eu peguei minha lente, ela não encaixava mais na câmera, porque realmente amassou, ela não encaixava mais na câmera, eu peguei a lente a 70-200, coloquei, tapei ela todinha, guardei na minha mala, peguei minha 50, peguei minha 16-35, botei ela na, a outra, outra lente na câmera, não sei se foi a 16-35, a 50, eu tenho 3 lentes, comecei, continuei o ensaio, pá, 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 e tô animado, com alegre, criativo, vendo foto por todos os lados, nessa cidade que ela me levou, e ficou sensacional o ensaio, e eu acredito que, ela não tem nada a ver com isso, ela não precisa entender que eu fiquei chateada, ela não precisa entender que foi uma situação chata, e você tem que conduzir como se nada tivesse acontecido, essa é a minha opinião, e é a dica que eu te dou, agora, se você cobrou 100 reais pra fazer essa foto, e tá com uma lente dessa, que não paga nem, o uso, o desgaste da sua lente, e olha que lente é uma das coisas na fotografia, que menos desvaloriza, a câmera desvaloriza muito, câmera é igual o carro, comprou, ela começa a desvalorizar a partir do momento que saiu da concessionária, a lente não, a lente já é mais perene, acho que perene seria a palavra, a lente, ela vai ter uma durabilidade muito maior, você vai conseguir, não vai perder tanto valor financeiro na venda da lente, então, ela dificilmente estraga, uma lente dificilmente estraga, lentes é um investimento muito incrível na fotografia, que vale a pena fazer o investimento, mas acontece esses acidentes, e que se você cobrou 50 conto, 100 reais, 200 reais no ensaio, morreu no prejuízo, e no prejuízo feio, tá, mas vamos voltar aqui pra iluminação, como iluminar, então, bem uma fotografia, primeiro, você precisa, identificar, é, o que você mais gosta na foto, você gosta mais de uma foto, com uma luz, limpa, assim, igual tá aqui agora, sem sombras, marcando, por lado nenhum, tá vendo, eu tô todo iluminado, isso seria uma luz mais lavada, assim, vamos chamar assim, essa luz, ou você gosta de marcar com sombras, aí, é, cada um tem o seu perfil, e a sua, é a sua, a sua forma de trabalhar, eu sou, eu sou do tipo o quê? Como eu sou fotógrafo, que eu preciso atender, outros gostos, na fotografia, então, eu faço, o que o cliente me pede, tá, quanto mais generalista for a pessoa, mais condições você tiver, mais recursos de você se sobressair, e você tem, uma das coisas, que eu não vou falar muito aqui, mas uma das coisas, eu já tô adiantando, é esse meu lado camaleão, é esse meu lado versátil, de ver as coisas, de conseguir me adaptar, em qualquer área, em qualquer nicho, e, de poder, é, atender qualquer situação, então, as pessoas perguntam, ah, qual que é a sua área na fotografia? Eu, respondo de cara, eu sou fotógrafo de pessoas, então, tudo que for relacionado a pessoas, eu faço, eu me dou bem com moda, eu me dou bem nos casamentos, eu me dou bem com as adolescentes, eu me dou bem com as famílias, eu me dou bem com as gestantes, e eu gosto de criar coisas, situações diferentes, para todas as pessoas, que me procuram, então, eu, eu acredito que basta, eu desenvolver algo único, especial, para aquela pessoa, que eu já, comecei, por aí, o meu encantamento, e trazer, aquela experiência especial, para aquela pessoa, e aí, o iluminar, se for o caso, eu também venho, com a iluminação diferente, vamos continuar, então, eu gosto, dessa questão, de trabalhar, com luz e sombra, de ter sombras, na minha fotografia, então, eu sempre tendo, a fazer uma foto, mais escurinha, meus pretos e brancos, tem um destaque maior, para o preto, para as sombras, eu gosto disso, mas, eu sempre, primeiro, avalio, o que o meu cliente quer, tá? Falei, ah, como iluminar bem a fotografia, e perder o medo do flash, perder o medo do flash, primeiro, para você perder o medo, de qualquer coisa, inclusive, da sua câmera, que muita gente, tem medo da câmera também, porque não sabe, o que usar, com tantos recursos, a primeira forma de aprender, a perder o medo, claro, que se for possível, você fazer um curso, de fotografia, se desenvolver com o curso, com o profissional, que estiver disposto, a te ajudar, e te dar, né, te ensinar técnico, passo a passo, de como que tudo funciona, ótimo, vai lá, investe num curso, faz um curso, porque, eu aposto sempre, em conhecimento, eu estou o tempo todo, estudando, o tempo todo, fazendo consultorias, eu fazendo, com outros profissionais, consultorias, estudando da fonte, alimentando de outras, informações, também, eu sou uma pessoa, que o tempo todo, eu consumo, esse tipo de coisa, e eu te indico, fazer o mesmo, tá, então, para você perder, o medo do flash, é começar a usar o flash, gente, o flash não tem mistério, onde eu coloquei ele aqui, deixa eu ver, se eu pego um flash, com luz, vamos ver, se vocês conseguem ver, tem duas formas, de você usar o flash, tá, eu já gravei uma aula disso, mas vamos falar aqui, rapidamente, o flash, tem como você usar ele, no automático, e eu não, não falo para não usar no automático, uma das coisas que eu acredito, que vale a pena, às vezes, você botar no automático, uma é o foco da sua câmera, o foco da lente, tá, porque eu, por exemplo, tenho miopia, se eu não tiver de lente, de contato e óculos, eu perco muito fácil o foco, então, eu sempre coloco, a minha câmera, para focar no automático, tá, embora eu sei que tem muita graduação em fotografia, eu comecei a fazer uma graduação em fotografia na Espanha, que as primeiras aulas foi, o foco vai ter que ser feito o tempo todo manual, eu, para ser sincero, como eu já fazia muito casamento, na época que eu comecei essa graduação em fotografia na Espanha, eu achava aquilo, assim, uma perca de tempo, e eu não me dava bem com esse foco manual, na câmera não, tá, então, eu sempre colocava a minha lente para focar no automático, outra coisa que eu acredito no automático, que o automático funciona com, é, erra menos, é o automático do flash, que seria, essa função TTL aqui, tá, então, essa função TTL, ou ETTL, vai depender do flash, essa função aqui é o automático do flash, ou seja, ele faz a medição de luz para você, e joga aqui, e dispara aqui a potência ideal, para iluminar aquela foto, tá, o flash também, esse tipo de flash aqui, ele tem duas funções, uma, eu acabei de falar, que é o iluminar a foto, e a segunda função, qual que é a segunda função do flash? A segunda função do flash, é a de congelar o movimento, ou seja, quando você, está fotografando, em velocidades, abaixo da velocidade de segurança, você lembra, qual que é a velocidade de segurança? A velocidade de segurança, para você congelar o movimento, é uma velocidade, de acima de 60, de 1 para 60, do seu obturador, lembra disso? Então, se não lembra, anota, e essa velocidade, também, ela também é, ela depende, e varia de acordo, com o tipo de lente, que você está usando, por exemplo, na minha 70-200, eu sempre uso, uma velocidade, acima, de 1 para 250, 1 para 320, essa é a velocidade, do obturador, tá? A velocidade do obturador, mas as, as lentes, com, é, distâncias focais, menores, elas vão, tender a, a depender, de velocidades, mais baixas, para congelar, então, é, abaixo de 70 milímetros, você pode começar, a pensar em velocidades, de segurança, de 1 para 60, acima, de 1 para 60, Nilo, preciso fotografar, com velocidades, abaixo de 1 para 60, uma velocidade, abaixo, quanto mais, você vai descer, na velocidade, do seu obturador, o que que isso, representa, para fotografia, mais entrada, de luz, no seu sensor, mais entrada, de luz, na sua foto, então, você está, é, diminuindo, o que? A velocidade, de abertura, e fechamento, daquela cortina, que nós, chamamos de obturador, que está, dentro do corpo, da sua câmera, então, quanto mais baixa, a velocidade, mais tempo, essa cortina, dentro da sua câmera, fica aberta, quanto mais rápido, mais rápido, ela abre e fecha, então, se a velocidade, é baixa, ela fica aberta, passa mais luz, consequentemente, borra o movimento, borra a luz, quando você, esses riscos, de luz, é, é, ou um movimento, tremido, é isso, que está acontecendo, na fotografia, você, está, riscando, com a luz, por causa, da baixa velocidade, de obturação, e aí, o que, que faz o flash, o flash, nessa situação, ele congela, esse movimento, então, ele tem essa função, também, tá, anotou aí, deu tempo, é, outra função, do flash, o meu aqui, eu acho que acabou, de acabar a bateria, eu não, coloquei bateria, para isso, é, mas voltou, agora, a segunda função, é a função do manual, tá, trabalhar no manual, é legal, porque você aqui, vai ter o controle total, da sua luz, da quantidade de luz, que você quer mandar, se você quiser, mais potência, e menos potência, você vai controlar por aqui, e é muito tranquilo, gente, de controlar por aqui, ó, aqui, o meu flash, ele marca, 1 barra 1, ou seja, 1 barra 1, é 1, dividido por 1, o que que é isso? 1 dividido por 1, é 1, ou seja, o que que ele, o flash, está te indicando com isso? Que você está mandando, a potência total, desse flash, para iluminar a sua foto, é muita luz, então, você tem que entender, que nesse tipo de situação, você vai depender, de muita bateria, você tem que levar pilha extra, porque, se você for trabalhar, o tempo todo, nessa carga máxima do flash, você vai consumir, muito mais rápido, a bateria desse flash, então, preste atenção nisso, tá, agora, eu gosto, no meu flash, normalmente, eu trabalho com uma luz, de preenchimento apenas, então, eu trabalho aqui, para 1, 128, que é o que? 1, dividido por 128, então, essas são frações, de intensidade, que você vai disparar, o seu flash, então, vai ser uma baixa, carga de luz, que você está mandando, vai ser uma luz, para preenchimento, uma luz, para congelar, coisas leves, não vai estourar, tanto na cara, da pessoa, eu, no caso, eu só penso em pessoa, porque eu trabalho, 98% dos meus trabalhos, são com pessoas, entendeu, então, eu vou sempre dar os exemplos, com pessoas, hoje, eu até atendi um orçamento, de uma marca, de fechadura e porta, mas não é algo que eu faço, então, é pessoas, e, esse tipo de carga, é uma carga, que eu uso mesmo, para uma luz, para o preenchimento, para aquela situação, de que eu estou, em quatro paredes, e não tem luz, suficiente, dentro desse ambiente, chegando nesse ambiente, às vezes, não tem uma janela, não tem uma luz legal, então, eu, é, uso, desses flashes, em cargas menores, para poder, trazer esse preenchimento, trazer essa, essa, essa luz, que faltava, na minha fotografia, tá, entendido, posso passar, para o próximo, então, aqui, nós, falamos sobre flash, já falamos, sobre a luz natural, já falamos, dos modificadores, ah, o flash também, gente, é bom lembrar, que aqui, tem essas coisinhas, aqui, ó, isso aqui, são difusores, também, são modificadores, da luz, do flash, então, às vezes, você está, com uma potência grande, mas, não quer ajustar, no manual, aí, já usa isso aqui, isso aqui, é para, rebater a luz, tá, ela bate aqui, né, você joga ele, num ângulo, não fica, eu evito sempre usar o flash assim, tá, outra dica, eu evito sempre usar o flash assim, porque o flash assim, estoura de uma forma muito forte, no rosto da pessoa, eu acho que, é desnecessário, eu sempre trabalho com o meu flash, em um ângulo assim, de 45, então, se eu quero, que a luz, vá mais suave, eu uso ainda, desse recurso aqui, desse rebatador, desse difusorzinho aqui, que vai, em cima dele, tá, e, aqui, eu uso para, rebater mesmo a luz, ou, às vezes, eu jogo o meu flash, olha, eu pego ele, e faço assim, ó, jogo, às vezes, usando alguma parede, para o flash, a luz, disparar aqui, bater na parede, e voltar, ainda mais suave, no meu fotografado, também tem essa condição, então, isso aqui, é uma questão de que, você fazer um teste, faz uma foto, faz duas, três, aí você testa, jogando para a parede, você testa, jogando 45 graus, no seu modelo, você testa, às vezes, jogando para trás, jogar para trás também, você tem que lembrar, que às vezes, ainda mais se tiver no TTL, ele vai, ele costuma jogar uma carga, muito alta, aí tem a questão da bateria, então, procurem levar baterias, extras, extras para o ensaio, porque você nunca sabe, em que situação, você vai se meter, então, tá, deixa o seu equipamento, todo preparado para isso, ok, continuando, é, uso ou não uso, as sombras na minha foto, muita gente me pergunta isso, eu já, já respondi anteriormente, eu sou um fotógrafo, que amo tudo, eu amo luz, e amo sombra, tá, então, eu uso o tempo todo, de luz e sombra, aí, depende de como você usa essa luz, é óbvio, que eu não uso luz, marcando muito a olheira da pessoa, não uso, a sombra, desculpa, eu não uso sombra, que intensifique muitas olheiras, eu não uso sombra, que intensifica muito, abaixo do nariz, trazendo aquela sombra estranha, aqui embaixo, eu evito, também evito, as sombras embaixo do queixo, então, são locais que eu evito, então, é o que a gente chama, inclusive, de luz dura, que é a luz de meio dia, quando o fotógrafo, sai para fotografar meio dia, são essas luzes, que você vai encontrar, no horário de meio dia, caso você não esteja dentro de algum ambiente, ou não esteja embaixo de uma árvore, em uma sombra, então, são as luzes duras na fotografia, isso é conhecido como luz dura na fotografia, tá? Devo evitar as sombras? Não, não deve evitar as sombras, faça uso delas, que é fantástico, difusores e modificadores, vou mostrar mais, de estúdio agora, tá? Vou mostrar alguns flashes de estúdio, flash de estúdio que eu uso atualmente, é esse flash aqui, ó, é esse flash aqui, tá? É um Godox SK300, eu tenho três cabeças desse flash, tá? E com os três, eu consigo fazer tudo que eu preciso dentro do estúdio, e aí eu tenho esses modificadores aqui, que mudam, ó, aqui eu consigo até ligar ele, tá? É... Opa! Não sei se estão me vendo, desculpa, é, aqui eu consigo mudar, ó, mudar esses modificadores, tá? Aqui, por exemplo, é um build, eu gosto muito desse build, porque, olha, eu coloco aqui, e já tenho uma outra situação de luz, um outro modificador de luz, eu gosto dele, porque ele faz uma luz de beleza muito bonita, ele deixa, né, aquela luz bem, bem limpa na, na, na pele da pessoa, aquela pele bem, bem, sabe, bem visível, eu adoro esse tipo, esse modificador, é um, inclusive, dos que eu mais uso pra estúdio, tá? Agora, nós temos aqui, outros modificadores pra estúdio, que são, onde que eu coloquei, ah, essa pecinha, que são as sombrinhas, essa é uma sombrinha difusora, tá? Que eu uso também, aqui no meu flash, pra poder difundir a luz do flash, gente, essa luz que tá ligada aqui, pra quem não conhece, é a luz de modelar, tá? É uma luz que, na verdade, ela é mais pra poder, você fazer o foco, porque o flash mesmo, é isso aqui, ó, tá vendo? Esse é o flash, tá? Essa outra luz, é uma luz de modelar, é uma luz pra sua câmera, porque normalmente, os estúdios, são escurinhos, né? Então, é... O meu, por exemplo, eu pintei ele todo de cinza médio, então, meu estúdio, ele é todo escurinho, eu fecho tudo, fica tudo escurinho, essa luz aqui, é uma luz pra você, é, realmente conseguir focar com a sua câmera, tá? É, Nádia, pode ser chamado de tocha também, tá? É uma tocha, tá? É outro nome que a gente costuma dar, pros flashes, beleza? Tem outros tipos de sombrinha, tá? Inclusive, a minha maior delas, tá quebrada, quebrei, fui fotografar outro dia no estúdio, e a minha sombrinha quebrou, 400 reais a minha outra sombrinha, essas pequenininhas aqui, são mais baratas. Aí, a outra que quebrou, é parecida com essa, só que grande, tá? Aí, ela é prateada, tá vendo? Essa aqui, serve pra quê? Rebater a luz, ó, rebate a luz, tá? Eu uso ela pra rebater o meu flash, e com isso, eu consegui uma luz mais difusa na fotografia, tá certo? Como congelar uma foto em movimento? Uma pessoa andando de bike. Olha, aqui, uma pessoa andando de bike, tá externa, tem luz suficiente, só aumentando a velocidade de obturação do seu obturador, você já congela o movimento. Nádio, se quiser potencializar esse congelar no movimento, fecha um pouco mais o diafragma. Tá? O congelar o movimento em situações de uma bicicleta, por exemplo, na rua, é só você trabalhar a questão de obturador, tá? Não precisa, nesse caso, de flash, não. Você usa flash nas externas? Pouco, tá? Pouco. É muito difícil usar flash nas externas, eu uso muito pouco, justamente pela questão de produzir mais, eu consigo produzir mais, usando e abusando muito mais da minha luz, da minha luz natural, tá? Então, somente quando eu quero fazer trabalhos muito pequenos, assim, muito específicos, com uma outra iluminação diferente, que eu uso o flash nas externas, tá? Aí, quando eu vou com algo na cabeça muito pensado, assim, eu quero 10 fotos no máximo, eu quero que essas 10 fotos tenha esse tipo de luz, aí eu levo os flashes comigo, inclusive leva essas tochas também, tá, Nádia? Leva essas tochas, tá? Nilo, como você faz a luz de recorte, ou luz de cabelo? Nádia, as luzes de recorte, no estúdio, eu consigo fazer elas também em externa, tá? Eu sempre faço esse tipo de luz também em externa, usando o próprio sol, tá? Pra elas, posicionando sempre contra o sol, é claro, e fotometrando, aí a fotometria vai depender, tá? Aí eu tento deixar ela super exposta, pra pessoa ficar mais clarinha, e o fundo ficar mais evidente atrás, e como eu fotografo em roll, no final, na pós-produção, eu consigo recuperar o céu, tá? E no estúdio, eu faço a minha luz de recorte, com duas luzes como essa atrás, ou, eu tenho brincado muito com essa sombrinha maior, que eu tenho, essa sombrinha prateadinha, que é o triplo do tamanho dessa, tá? É o triplo. Eu brinco muito com ela, depois eu posso postar uma foto dela. Volto ela atrás da pessoa, e jogo essa tocha, pra fazer uma luz diferente aqui atrás, fica lindo. Testa aí, que você vai gostar. Então, já falei aqui dos flash de estúdio, falei dos modificadores, mostrei tudo. Agora, vamos pra uma outra fonte de luz, que eu uso muito, e gosto, e que foi uma que eu, inclusive, mostrei. Lembra da foto que eu mostrei, né? Eu, foi uma coisa caseira, que eu criei, mas hoje eu vou mostrar algo um pouco mais, é... um pouco mais profissional, né? Agora não é... pegar o cabo de vassoura e fazer, não. Eu vou... mostrar o LED, que é um... uma fonte de luz, que eu uso muito. peraí, deixa eu colocar aqui pra nada cair, nada quebrar. Esse LED, inclusive, eu vou mostrar a referência dele, que caso vocês queiram adquirir, quem quiser fazer um novo investimento aí, eu uso bastante ele, eu gosto muito da luz que esse flash, que esse LED me dá, que é o Yangnu assim, olha. Então, eu uso também muito esse tipo de iluminação, pra internas, pra aquela questão de quatro paredes. gosto de iluminar com esse tipo de luz, e às vezes, eu uso o adicional de esse... do speed flash junto. Eu mesclo as duas tipos de luz, pra criar efeitos na minha fotografia. Então, eu consigo fazer situações aqui, inclusive, o que a Nadiane perguntou aqui, é... sobre a luz de recorte. Eu, às vezes, coloco essa como a luz principal, iluminando o meu modelo, e essa aqui, eu coloco atrás, criando flare na minha fotografia, criando efeitos na minha fotografia, aí eu vou brincando. Eu vou brincando. Eu vou brincando. Entendeu? Vou aumentando e diminuindo a intensidade de luz, eu vou abrindo e fechando o meu diafragma, eu vou brincando aqui, até criar todas as possibilidades possíveis e impossíveis, naquele momento, com as minhas luzes. Então, eu gosto muito de fazer essa misturinha, desse flash com esse LED, tá? Não sei se você aí gosta de fazer isso, que alguém, algum profissional que esteja na live aí, faz isso? Se faz, manda aí que eu quero saber, tá? Pra quem quiser, a referência é Yangnu, tá? 900. Esse LED, eu acabei de mostrar esse Yangnu 900. A luz é linda, trabalhar com ele é super gostoso, é bem fácil assim, bem dinâmico, entendeu? A montagem é simples, então, é um tipo de iluminação que eu gosto muito, essa luz contínua, tá? É isso, sobre luz na fotografia, gente, é outra forma de você agregar valor, e valor financeiro também, tá? Não só valor de impactar o olhar, de chamar atenção pra sua imagem, mas também aquele valor financeiro, aquele valor que você vai conseguir, por meio da sua luz também, criar sua própria identidade, tá? Que é muito importante você desenvolver isso, esse gosto do que você gosta mais de fazer, e trazer essa identidade pra sua fotografia. Então, tem fotógrafos que amam flash, trabalham o tempo todo com flash, 100% com flash. Eu tento, eu sempre fiz isso, eu sempre fui muito generalista o tempo todo na fotografia, porque eu acredito que você transitar por todos os setores vai te ampliar a mente, vai trazer conhecimento novo, vai te possibilitar brincar com outros recursos que você jamais imaginava, e no meu caso, hoje ainda que ensino fotografia, hoje eu consigo ensinar com a minha experiência de vivência, de ter usado de todos esses recursos que eu trouxe aqui. Eu não tô ensinando pra você nada que eu fiquei pegando nilivro, que eu fiquei lendo e nem nada não. Eu trouxe o conhecimento já vivido e na prática pra você. Então é diferente, é diferente de um fotógrafo que só lê e fica querendo tentar ensinar aquilo ali. Não, tem 16 anos que eu tô aí, a primeira luz que eu criei foi com um cabo de vassoura e uma luz amarrada na ponta dela pra poder fazer, simular um LED. Porque era caro, continua sendo caro o LED, investir naquela época pra mim era impossível, porque eu não trabalhava com nada e não... Era só estudante, entendeu? Eu era só um estudante. E comecei como estudante aí, criando com a minha mente criativa os meus meios pra fotografar. E hoje, com todos esses equipamentos, não tem como você pensar em cobrar barato assim, entregar sua foto, seu trabalho, seu serviço de graça pra ninguém não, entendeu? Então vamos começar a se reconhecer, vamos começar a nos dar valor, vamos começar a acreditar nisso. Hoje os meus alunos, por exemplo, que terminam um curso comigo, nenhum cobra. É claro que nós trabalhamos de forma individual essa questão de precificação na fotografia, mas só pra você ter uma consciência aí, e eu falando porque eu soube aí recente de fotógrafos com muitos anos de experiência, cobrando R$8,00, R$50,00 no ensaio, R$100,00, R$200,00. Meus alunos hoje, recém terminados no curso comigo, hoje estão cobrando numa faixa de pelo menos R$350,00 a sessão com eles. Tá? A sessão com eles. Eu não tenho nada pra te oferecer por menos de R$700,00 a hora de fotografia comigo. Não ache isso caro, muito pelo contrário, eu acho que já tá barato demais porque eu tenho acesso a outras pessoas que cobram muito mais do que isso. Então, ó, vamos todos subir os nossos barquinhos nessa maré e vamos nadar juntos nessa porque juntos somos mais fortes. e vamos lá.